Fala galera, eu sou o Chico Falendo, dessa vez para o vídeo pra vocês, muito divertido de nova aventura Essa é a série que vocês vão pra gramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? E hoje estamos aqui para fazer uma coisa muito mais, muito mais, muito legal Que no caso é uma asa de vampiro, uma asa de dragão, não sei como você vai chamar E hoje temos uma coisa especial, que no caso é esta linda webcam Que no caso meio que é câmera e tal, tal Se vocês querem mais minha webcam aqui no canal, deixa o seu like E também fala aí no comentário que é muito importante se vocês querem mais ou não Porque senão eu não vou dar o trabalho de ficar fazendo a webcam Então deixa o like também que é muito importante, beleza? E bem gente, para a gente fazer esta asa é o seguinte A gente tem que ter wing aqui no negócio E no caso a asa que eu quero fazer é esta daqui mais boladona No caso tem como fazer esta daqui, esta daqui, esta daqui Mas o que na minha opinião é mais boladona é esta daqui de diamante Por que? Tem uma cidade aqui de letter, que no caso é couro, né? E ela, pelo que eu sei, não é tão boa assim, né? Também, se a gente tiver couro suficiente na hora, a gente vê e pode até fazer, né? Talvez, não é certeza Tá, tem essa daqui de ouro que também, ó, a dobrada durabilidade dela é 113 Vamos ver aqui de diamante, 529, tipo, é muita diferença Então, para a gente ter essa asa é melhor de pegar a mais durável e a melhor E no caso, cada uma tem um limite de batida No caso, a de diamante é 46 batidas, sabe? Ela é 46 vezes E no caso, esta daqui é 15 Então, a de diamante vale muito mais a pena, né gente? Aí você pergunta, ah Nito, para que você vai fazer uma asa de vampiro? Ah, uma coisa, tipo, totalmente nada a ver Mas não, gente, na minha opinião, ela vai ajudar bastante, por quê? Porque o nosso meio de locomoção aqui na vila No caso, não, no caso, para ir para a vila, né? Essa é a montanha russa e a montanha russa que o Gui fez E eu não acho que seja bom a gente ter esses meios de locomoção É melhor a gente ter, tipo, uma asa, um foguete, algo do tipo, por quê? Porque tem que ser uma coisa mais rápida, né? Uma coisa que está em nós, né? Uma coisa para a gente ir rapidão Ai, eu quase morri, pera aí, pera aí, deixa eu subir aqui Então, pessoal, olha só Já cheguei aqui em cima, né? Porque meio que eu acabei caindo ali embaixo, né? Mas tudo bem Olha só, gente, vamos aqui pegar as coisas que vão precisar, né? Só que o duro aqui eu não sei se eu tenho couro, gente Por quê? Como vocês estão vendo aqui A gente precisa de quatro couro E eu não sei se eu tenho tudo isso Nem diamante, olha só Quantos diamantes eu tenho falando isso? Ah, eu tenho vinte e três, olha só Oito para a gente fazer o peitoral E mais três Então a gente precisa de onze E eu tenho bem mais que onze Isso é bom, tudo bem Até aí, tudo certo Também tem esse aqui de pena? Ah, interessante Calma aí, quantas penas eu preciso para fazer ele? Pera aí Precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Certo Ah Hum Eu acho que eu não tenho sete penas Esse é o problema Calma, calma Eu não sei que eu acho galinha por aí Mas a chance de eu achar galinha por aí É bem pequena, gente Eu acho que é bem difícil encontrar galinha por aí É mais fácil tentar encontrar vaca O duro Como é que eu vou encontrar vaca agora? Se eu não me engano Calma, calma Se eu não me engano, pelo menos Eu lembro que eu tinha visto umas vacas Na vila, né? Esses tempos pra cá Deixa eu ver se ainda tá lá Ai, calma Eu tenho que empurrar o carrinho Pera aí Calma Ai, ai O carrinho quase foi sem mim Pelo amor de Deus Calma Vamos, vamos, vamos Calma aí Calma, vamos descer por aqui Ah, beleza Beleza, carrinho Beleza, carrinho do gay Ele Acho que bateu numa formiga ali E voltou, né? Mas tudo bem Calma aí Eu tenho que ver se tem por aqui Aqui não tem Calma Ah Pera aí Ah Tem umas formigas aqui Beleza Ai, a formiga bateu em mim Eu quase morri Calma aí Ah Tem vaca aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma, eu vou descer aqui Ai Beleza Calma Vou matar Eu não consigo matar as vacas Então, gente, olha só Já estamos aqui E meio que Eu acho que agora dá pra bater na vaca Beleza Agora dá E tá saindo co... Ué Por que que eu virei Steve do nada? É, porque, gente Não sei por que Tá dando um erro aqui na aventura Que é o seguinte Basicamente Tem uma hora que tudo para de funcionar Eu não consigo bater na vaca Eu não consigo, é... Abrir o baú Eu não sei o que que tá acontecendo, gente Tipo Meio que parece que o servidor, ele para Se vocês saberem como arrumar esse erro Que eu não sei o que é Se é algum mod que eu coloquei Algo do tipo E isso tá dando um problema muito, mas muito grande Aqui na nova aventura E isso aí é um problema muito grande, gente E eu queria ver com vocês Se vocês sabiam ou não arrumar esse erro Que tá dando esse erro aí E é muito chato, gente Pelo amor de Deus E eu não sei resolver, tá ligado? Eu tenho que fechar e abrir o servidor E dar esse erro de Eu tenho que... É... Dar... Sair skin Eu não sei por que É... Algum mod que eu coloquei Primeiro que tá dando esse erro Se por acaso O seu Minecraft já aconteceu isso Tipo Você joga E daqui a pouco Meio que ele para Só para de funcionar Então me avisa no comentário, beleza? Porque eu não tô sabendo Resolver o erro pelo menos, tá? A gente tem que agora voltar Lá em cima Para a gente fazer a nossa asa, né? Eu não sei, gente Eu tô com medo De a gente fazer a nossa asa E na verdade bugar E parar tudo Isso é um problema, gente Eu não sei por que tá dando esse erro Eu tenho que começar Eu tô pesquisando Todos esses dias aí Como arrumar esse erro Mas eu não tô achando, gente Isso daí é um problema muito grande E tá meio que dificultando tudo Mas tudo bem Olha só Ahn... Eu acho que a gente já tem tudo Já para a gente fazer A nossa linda Negócio voadora Asa de vampiro, né? Calma Deixa eu ver Onde tem o crafting table Eu acho que eu joguei Minha crafting table fora Porque Meio que aqui tá rolando Algumas reformas, né? Não sei se você percebeu Assim, né? Meio que tá Ó, tá cheio de maô aqui, gente Eu tô meio que formando Aqui o lugar Mas tudo bem Olha só Pra gente fazer Hum, como é que é mesmo? Tá É diamante aqui Nossa Ai, não Calma Preciso fazer o peitoral de diamante Calma, calma, calma Beleza Fiz o peitoral de diamante Aqui, aqui, aqui E colocarei aqui, aqui, aqui E vou fazer o peitoral Em três Dois Um e Tá feito, menino Pou, pou Pou Caramba Oh, ia ser meu negócio Se fosse comer esquema Tudo bem, hein? Olha Olha Ela voa Oh, gostei, hein, rapaz Tô, tô gostando, hein Calma, 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 calma Vamos descer aqui Pera, pera Ai, ui, ai, ai Calma, calma Beleza Nossa, que legal Calma, calma Oh, agora vai ser muito menor, gente Saca só Pera, pera Vamos tentar descer, pera Como é que desce? Eu acho que assim é mais fácil, né? Tudo bem Olha só Vamos tentar subir o mais rápido possível Calma, antes tem que comer aqui Porque Ai, ai Essas formigas aqui É o bicho mais chato E mais irritante do negócio Pelo amor de Deus Calma, vamos comer comida primeiro aqui Pra gente conseguir correr Beleza Caramba Calma, não é tão rápido Mas é bem mais sábado Do que a gente tentar subir a montanha A pé É, tipo 30 milhões de vezes mais rápido Pelo amor de Deus Saca só isso É tipo É muito rápido O duro que eu queria fazer também A outra Mas só que eu tô Aqui, ó Olha isso aqui, gente Ó, eu não tô conseguindo abrir o baú Ó Coisa chata Pelo amor de Deus, gente Isso que eu não tô Tá ficando me desanimando aqui da série Pelo amor de Deus, gente Por mil, trezeiro de episódio Todo dia dessa série Mas esse erro fica dando Eu não sei, eu não sei Eu tenho que aprender a resolver esse erro Aí eu consigo Fazer tudo certinho, gente Porque Assim não, tudo para Então todo o meu progresso Ele veio que vai pra água abaixo Entendeu? E isso daí é muito chato Ó, agora que eu pensei, né Tipo A gente já tem muito recurso Pra gente conseguir derrotar É É Algum mob do Orispawn, né Eu poderia No próximo episódio Tentar E derrotar Porque saca só Eu tenho uma luva de diamante Calma, vamos pegar aqui Aí colocar a luva de diamante aqui, ó Ó Calma, aqui, ó Beleza Eu tenho uma luva de diamante Eu tenho Uma asa Uma asa De É Uma asa É Voadora, né Uma asa doida aqui De diamante, né Eu tenho Essa katana aqui, né Que eu ganhei nos primeiros episódios Que o Gui encontrou Na vila, né E eu tenho A luva Basicamente, tipo Eu posso tentar matar o bicho Na mão Ou eu posso tentar matar o bicho Com a minha espada E caramba O que é isso aqui? Tem uma árvore enorme aqui Parece que ela tem vida O Duroco não conseguiu bater nela Porque, como eu falei, né O Minecraft meio que deu uma travada, né Mas tudo bem, gente Calma, eu vou tentar subir aqui Calma Ai, ai Calma, calma Vou pular pra cá E tentar voar aqui pra ciminha Pera Beleza, eu não tô conseguindo Calma, calma Sobe Sobe Essa asa aqui Eu tô vendo que não é muito potente, não Eu tô vendo isso, gente Ela não quer subir Sobe Eu tô falando, gente É o bug É o bug O bug não tá deixando subir Pelo amor de Deus O bicho ele ficar, tipo Deixa subir Deixa subir Deixa subir Aí o bichinho Não, não vai subir, não Pelo amor de Deus, gente Tipo assim É muito ruim Eu tentar subir com esse negócio aqui Mas a asa é muito legal Pelo menos eu gostei da asa, né Tanto que tem uma outra coisa aqui Que eu poderia tentar fazer também Mas não hoje, né Porque hoje Já, eu já fiz Essa asa aqui Eu não quero fazer mais coisa, não Dá pra fazer Esse jetpack É um jetpack É um jet glider, né E tem esse aqui que é o jetpack mesmo, né Que no caso Ó, tem dois jetpack O jet glider E o jetpack Que no caso é o seguinte A gente vai explicar a diferença bem fácil pra vocês Olha só É o seguinte O jetpack Basicamente Ele vai Ele vai muito rápido pra cima Ele é muito rápido Mas tem um problema Se eu não cair com a água Nem com ele Eu vou morrer com tudo Tipo, é certeza É hit kill E Esse daqui Ele não voa tão rápido Ele não vai tão longe Mas Quando eu caio no chão Ele não me mata E pra fazer A gente precisa de Brace powder Isso a gente consegue no nether E eu tenho o portal do nether Isso é uma coisa boa Se vocês quiserem bastante A gente pode fazer isso daí E eu posso tentar Nos próximos episódios E tentar Derrotar Algum bicho Mas Isso vai ficando Para o próximo episódio Pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Like Se você quer mais Ebicam Deixa o like também Comenta nos comentários Que é muito importante Siga no twitter No instagram Que é muito importante Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau